Você sabe que a gente não brinca em serviço, né? Tá pintando uma matéria sensacional. Puxa aí porque você é nosso convidado, hein? E claro que a tua semana não pode ficar sem o nosso quadro preferido, que é o Gourmet. Já tô aqui com a Fernanda, tudo bem? Tudo bem. Gente, ela que comanda a cozinha aqui de Rio Branco, falou de cozinha, falou de culinária, lembra de Fernanda. Conta, o que que tu trouxe pra gente essa semana? Pois é, Semana Santa, pede um peixinho e mais ainda, pro cardápio de Páscoa, aquele bom e velho bacalhau que não pode faltar. Gente, a gente já tá até aqui com todos os ingredientes, porque eu... É incrível, Fernanda. Toda vez que eu venho pro Gourmet, eu já venho com a minha barriga assim, preparada? Já venho com fome? Ah, maravilha. Vem pro lugar certo, então. Então, vamos começar? O que que a gente precisa, na verdade, pra fazer essa torta cremosa? Hoje a gente vai fazer a torta cremosa, né? De bacalhau, uma torta super fácil, basicona mesmo, que todo mundo pode fazer. A massa, a gente prepara antes uma massa básica de trigo, manteiga e água. A gente precisa, pra massa básica, 400 gramas de trigo sem fermento, 180 gramas de manteiga e 50 ml de água, somente. É, pro refogado de bacalhau, tempero a gosto. Nós aqui preparamos um pouquinho de alho refogado com a cebola no azeite. Coloca o bacalhau, as azeitonas pretas que não podem faltar, né? O bacalhau e as ervinhas verdes, salsinha, coentro e basicamente isso. E aí a gente finaliza a torta com os detalhes do acabamento que na montagem vocês vão acompanhar. Então, bora começar? Sim, mãos à massa. A gente não coloca sal, viu pessoal? Porque, normalmente, o creme branco já tem o tempero, o bacalhau também já é salgado. Então, pra gente não correr o risco de errar, a gente não coloca sal na massa. Exatamente. Aí daí a gente já coloca diretamente na forma, vai fazendo o formato, né? Exatamente. Massinha pronta, a gente vai modelando, faz o fundo da forma e as laterais. E aí é só distribuir até ficar no ponto e a gente faz o refogado do bacalhau. Massa pronta, né, Fê? E agora vem a parte principal, que é o bacalhau. Sim, agora vem a parte gostosinha, que é refogar o bacalhau e cada um dá o seu toque, né? A gente pega a cebola, doura agora no azeite. Quando ela tá dourada, a gente acrescenta o alho e já pode colocar o bacalhau na hora que o alho já estiver prontinho. Colocamos agora os temperinhos verdes e finalizamos com a azeitona preta. A gente pega a cebola, né? Não sei se tá dando pra sentir o cheiro daí, mas daqui dá sensacional, Fê. E agora, o que a gente vai fazer? Então, massa colocada na forma, bacalhau refogado já no fundo da forma. Agora a gente vai pegar o molho branco, que você vai ter feito da maneira como você desejar. E a gente vai despejar aqui em cima do bacalhau. Depois que a gente coloca o molho branco, a gente dá uma mexidinha com o garfo, pra poder o creme ir acomodando, ir misturando, na verdade, com o bacalhau e ir acomodando, chegar até o fundo da forma. E agora vai pra aquela parte mais gourmet, que vai dar uma decorada, né? E a saia já vai estar pronta. Sim, além de gostosa, tem que estar bonita e bem apresentada, né? É isso aí, gente. Eu vou esperar já sentadinha ali pra gente degustar e bater mais um papo. Beleza. E aí Legenda Adriana Zanotto Tudo prontinho aqui, eu já tô com água na boca, mas Fê, assim na Semana Santa às vezes a pessoa não quer fazer em casa. Se ela não quiser fazer em casa, tem onde ela comer em outro lugar? Então, essa torta vai ser a nossa grande atração do café da manhã do Porto Comidas e Eventos que tá sendo lançado essa semana aqui em Rio Branco. O Porto é o restaurante aqui do Hotel Vila Rio Branco que fica na Gameleira. E aí vai ser toda semana? Como que vai funcionar esse café da manhã? O café da manhã aqui no Porto é de segunda a segunda, de seis e meia até as nove e meia. Só que nesse domingo, tanto pra comemorar a abertura desse local e pra celebrar a Páscoa, a gente vai fazer uma programação toda especial que começa às seis e meia e vai até dez e meia da manhã com recriação, com gincana, caça aos ovos, sorteio de brindes, tem uma cesta de Páscoa pra quem fizer a reserva antecipada, vai ter sua mesinha marcadinha com seu nome. Então, assim, tudo de bom o café. Se você por acaso não fizer a torta em casa, esse domingo vai ter a nossa torta cremosa de bacalhau no buffet. Que show, gente. Então, ó, já que ela já tá aqui, né, vamos ver se eu vou aprovar mesmo essa torta cremosa de bacalhau. Vamos à degustação. Divina! Eu acho que até eu vou vir domingo, viu, pra aproveitar também pra comer de novo. Então, com certeza vai ter o nosso buffet super especial já no dia a dia, mas na Páscoa vai estar recheado de coisa gostosa, ainda mais, né, e aí com essa tortinha também, com muito bolo de chocolate, muito doce, muita coisa boa. Ai, Fê, muito obrigada, queria te agradecer mesmo pelo convite, pela receita, agradecer o hotel por ceder também o espaço e um beijo, gente, se vê por aí. Obrigada, até a próxima. Toda hora é hora de você dar aquele oi sumido, mas não sai daí da telinha que a gente vai só pra um rápido intervalo. Vem com o controle na mão, mas nem pense em mudar de canal, hein? Não é. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto